Abridas as competições, depois temos Polônia, Grã-Bretanha, dois vietnamitas, temos aí um colombiano, Samuel Piasek, da Eslovak, fechando o favorito, Mitya Petkovsäk, também da Eslovênia, Andréa João. É, agora a gente vai ver aí uma tremenda briga nessa prova, tem muito atleta renomado, principalmente o Petkovsäk, que você ressaltou agora. Alan Dimit, da Eslovênia, vai abrir as competições. Ele entra ali, entre as barras, fazendo um kippe, esquadro a parada de mãos. Desce em Healy, que é uma pirueta da parada, e faz aí uma oitava parada de mãos, não foi muito na vertical. Passa pela suspensão, faz um kippe, você vê que ele dá uma caminhada ali com a mão na barra, isso não pode. E não pode ajeitar a mão, na verdade, a regra é essa. Aí faz um mortal pra frente muito bom, chegando ao apoio braquial. Esse apoio aí é chamado apoio braquial, onde o atleta apoia, né, os braços na barra. Saída em duplo mortal carpado, quase cravou, né, mas faltou ali um pouquinho de altura, desequilibrou pra frente. Mas é isso que o povo quer, ver uma prova completa, firme, realizando o que tem que realizar ali com segurança. Em termos de execução, uma boa prova, né, agora de dificuldade, a gente vai ter que ver os adversários aí pra saber qual é o grau de dificuldade que vai ser apresentado. Aí ele passa pela suspensão, ó. Meio giro na parada de mãos, o tippe, muito bom, bem executado. Aí você vê que ele trabalha numa barra só na lateral, isso é permitido ao atleta trabalhar por fora das barras. Pra ver, a hora que ele faz, né, lançamento das pernas pra frente, giro e pega na lateral da barra. Esse movimento chamado esquadro, quando ele tá ali com as pernas afastadas. E o apoio braquial pra fazer o mortal pra frente, chegando também no apoio braquial. Quer dizer, ele, a saída e a retomada dele são do apoio braquial. Interessante que ele não usa proteções ali, né, no braço. E fez de tudo pra cravar a saída, mas deu um passinho. 14,800 a nota de Allen Dimit, inclusive uma nota superior. A nota da fase de classificação, quando o esloveno teve 14,550. É, foi muito bom, né. Ele deu o recado dele. Adam Kerskowski. Atleta polonês. Aí faz uma cortada à parada de mãos. Primeiro exercício dele. Uma oitava parada com pirueta. Tá boa a execução do atleta até agora. Também vai trabalhar na lateral. Bem difícil esse movimento. Ele tem que passar as pernas ali entre os braços. Tem que ter muita flexibilidade, força e equilíbrio. Ó, ele faz o mesmo mortal pra frente, só que ele começa e termina no apoio das mãos, né. Já é uma dificuldade maior. A descida em hile. Sai em dupla... Ah, que pena. Na saída, ele sofre a queda. Mesmo assim, recebe os aplausos do público polonês, Adam Kerskowski, que é o segundo competidor. Nesta prova das paralelas, ainda teremos mais seis ginastas. Essa aí, realmente, desolado ali o polonês. É, o atleta fica decepcionado, né. Ele vai fazendo uma prova toda ali correta. E olha que ele se matou pra fazer essa prova, né. Uma prova difícil, com uma execução boa. Aí, na saída, ele perde um ponto de queda. É muito triste. Vai sair ao giro gigante. E aí, a gente vê uma oitava parada de mãos. Uma execução bonita, né. Ele todo alongado, esticado. Olha o mortal. Ele retoma a barra no apoio das mãos. A gente viu que o ginasta anterior fez a retomada dele no apoio braquial. Olha, ele tava indo muito firme, muito seguro. E aí, na saída, você vê, ele carpa muito. Tem muita rotação. E acaba passando. Ai, que desespero. Olha o desespero, hein. Levou as mãos à cabeça ali o técnico do polonês. 14.500. E o próprio polonês sentiu que havia feito uma boa apresentação. E o instante da finalização comprometeu a nota final do Adam Kzarkovski. É, você vê que essa queda aí foi fatal mesmo, né. A nota de execução vale 10 pontos. Com a queda, ele perde um ponto. Quer dizer, a nota dele já sai de 9. E ele tirou 8,20. Quer dizer, uma nota muito alta. Ele só teve, mesmo além da queda, oito décimos de descontos. Back for Dries, da Grã-Bretanha. É, ele vai, ele faz aquele movimento em que ele cruza os braços. Mas ali ele teve um erro. Ele balançou duas vezes. Isso não é permitido. Também faz uma oitava com os braços ali muito flexionados. Agora sim, um tippelti muito bom. Mas ele dá uma ajeitada na mão ali. Isso não pode. Errou novamente. Ele teria que ter subido ao impulso e não ali fazendo força. E mais um erro. Ele está errando muito. Isso é considerado uma queda sobre o aparelho. Apesar dele não ter uma subida ali na força com os braços bem flexionados. Jesus, é uma série toda truncada. E ainda faz com uma saída ruim, com desequilíbrio para frente. Olha, essa série aí, muito fraca. Já já divulgação da nota do britânico Back 4 Rees. Ainda hoje, para você, teremos as competições no solo para mulheres e também a barra fixa, que vai fechar este segundo dia de finais. Prova masculina. Segundo dia de finais disputado em Ljubljana, na Eslovena. Olha, no código de pontuação tem uma tabela que se chama tabela de falhas gerais, né? Onde apontam os erros que o ginasta comete e quanto ele perde em cada erro. Ele praticamente usou a tabela de falhas gerais inteira, né? Teve balanço, teve desequilíbrio, teve pernas flexionadas, teve queda. Estou até curiosa para ver a nota de execução dele. Faltam apenas quatro jogos para o fim do Campeonato Português. O Benfica vai em busca de mais uma vitória para ficar cada vez mais perto do título. Amanhã tem Marítimo e Benfica, 4 da tarde, ao vivo, no Sport TV. Aí, na saída, também ele dá um passo para frente. Chega faltando altura. Mantendo aí o espírito esportivo, né? Não pode perder a elegância o britânico Beckford Grease, embora não tenha realizado uma boa apresentação. 12,475. Por enquanto, na liderança, Alan Dimit, da Eslovenia. Ele tirou 6,575 na nota de execução. Sabe que eu ainda achei alta essa nota, hein? Com o Juan do Vietnã, Vietnã também tendo representantes no masculino ontem. Tivemos, inclusive, o Vietnã faturando medalha em provas femininas. É, o Vietnã, eles têm investido, sabe, na capacitação dos professores, dos treinadores deles. Eles estão fazendo muitos cursos por lá. Tihá Tampan, do Vietnã, ficou com a terceira colocação no dia de ontem na prova de saltos. Ó, o técnico fica ali do lado para puxar a prancha. Assim que ele fizer a entrada, ele vai tirar a prancha, que é para o Vietnã não bater com o pé, não cair ali em cima. Ó, bela oitava parada de mãos, hein? Aí, outra terminando em uma barra. Que é no desequilíbrio ali. Aí, agora, uma com um giro, um giro gigante. Nós, é também, esse aparelho é um aparelho bom do Brasil também. Aí, um típet, você vê que ele volta um pouco com a perna antes de chegar vertical. Ali, ele perde um pouquinho. Saída. Ai, ai, ai. Mais um. Olha, essa saída é uma saída que os atletas escolhem justamente porque é difícil de falhar, né? E, curiosamente, já faz com que um segundo ginasta tenha problemas. No instante da aterrissagem, foi assim com o polonês Adam Kizerkowski, que também conviveu a tiramita com o one. É, o ginasta anterior mesmo, né? Chegou ali muito baixo, deu aquele passo para frente. Sabe que isso aí está abrindo espaço para o Mitja Petkovicek, né? O esloveno já está vendo aí seus adversários errarem. E também o Alan Dimit, outro atleta esloveno, por enquanto, vem liderando as competições. Será que vai ter uma dobradinha aí para salvar a Copa dos Eslovenos? Está se desenhando. A esloveno é que conseguiu apenas uma medalha com o Sarsu Bertoncel no dia de ontem no cavalo com alças. E olha só mais uma vez o instante da chegada. E olha a reação do técnico Viettira Mita. 14.325, fica com a terceira colocação, o Kwon do Ronaldo. Teremos outro Viettira Mita. Pan Puok Hung na competição. Mitja Petkovicek, da Eslovenia, vai fechar os trabalhos nas paralelas. Também ainda teremos a presença do Yosimar Moreno, que vai se preparando, atleta colombiano, e Samuel Piasek, da Eslováquia. Passamos aí das metades, ou melhor, da metade das competições nas paralelas. O árbitro chamou e ele ainda está preparando o aparelho. E tinha que ser mais rápido. E quando o árbitro chama o atleta, já tem que estar pronto. Somente agora que ele vai se apresentar. E o técnico colombiano próximo ao seu atleta. Agora sim se apresentou, mas ele não dá a volta para passar mais magnésio, gente. Não pode ser assim. O atleta, depois que ele se apresenta para o árbitro, já tem que entrar no aparelho. Começa ali com o mortalzinho para frente, carpado. Aí movimentos em uma barra só. Ele estava ensaiando bastante esse movimento, né? Antes de começar. Quer dizer, pode ser um exercício assim que ele tenha que ter mais concentração, né? Que para ele seja mais difícil. Olha que tipeute bonito. Foi lá em cima. Está indo bem o ginástica colombiano, hein? Fazendo bastante... Ai, ai, ai. Puxa vida, ele estava fazendo uma prova ótima. Que pena. Acabou sofrendo uma queda o Rosimar Moreno. Vai aproveitar essa pausa para passar animais magnésio para recomeçar de onde parou a série. E olha aí o técnico colombiano. Provavelmente lamentando, pois o atleta colombiano, seu pupilo Moreno, vinha tendo aí um bom desempenho. Olha, foi realmente uma lástima, né? Ele estava indo ali todo certinho e foi... escorregou a mão, né? Não foi nenhum erro técnico. Saída entre Carrara na ponta da paralela. Até que enfim alguém movou. Saiu diferente. O código agora tem que valorizar, né? Esses movimentos assim. Senão a gente fica vendo sempre o mesmo exercício. E aí não tem graça, né? A gente quer ver a variedade. Os atletas serem versáteis, criativos. E aí o colombiano até tentou, né? Mas ele escorregou a mão. Vamos rever aí a apresentação dele. O apoio braquial. Ele faz o mortalzinho para frente muito bonito. Carpado. Ó, aí uma oitava parada. Esse exercício aí, ele estava ali se concentrando bastante antes da apresentação para fazer. Ele tem uma perda de equilíbrio ali. Agora ele passa pela suspensão, ó. Belo movimento. Veio terminando ali na vertical certinho. Aí como ele sobe. E agora veja a mão esquerda dele escorregou. E aí por outro ângulo, como acabou perdendo ali o contato com uma das barras, o colombiano. E isso comprometeu a sua apresentação. E esse é o fechamento. Um instante da saída do Rosemar Moreno, que fica com 14 pontos na quarta colocação. Por enquanto, na liderança, Allen Dimit, com 14,800. Atleta local, atleta da Eslovenha, restando três ginastas neste aparelho. Eu fiquei com pena ali porque não foi assim um erro técnico, né? Ele escorregou a mão e aí ele não conseguiu passar por baixo da barra. Outro viettilemita, Pampuok Hung, recebendo aplausos do público esloveno. São imagens do memorial Salamonov em Ljubljana, na Eslovênia. Nesse ginásio que fica localizado em um hotel na capital Eslovena. A capital Eslovena, a Eslovena, que fica aí no leste da Europa. É, vê o próximo ginasta, todo o cuidado que ele está tendo ali, né? Na preparação das barras, justamente para que não aconteça o que aconteceu com o colombiano. O árbitro chamou, ele ainda estava passando magnésio, ainda estava se preparando. Olha, esse já usa a proteção para fazer o apoio braquial. Essa é uma opção do atleta. Aí, uma oitava parada com a pirueta e, de novo, o mesmo movimento. Olha, ele repete o que o colombiano fez, só que com uma execução melhor. Belíssimo mortal para trás com meia volta entre as barras. Difícil. Faz também mais uma largada, o mortal para frente. Ali, ele chegou pesado nos braços, né? Aí, um belo mortal, sabe que nós temos o movimento do ginasta brasileiro, chamado Sasaki. Aí, um típio. Desce fazendo um giro da parada de mãos, ajeitou ali a mão esquerda. Sai em duplo, o mortal carpado, bem-sucedido, a culpa, né? Não teve muitos problemas no vietnamita. Pan Puok Hung, que é recebendo aplausos do técnico. O vietnamita colocou dois ginastas nesta final, nas paralelas. E já, já vamos ter a divulgação da nota final do vietnamita. Lembrando que Alan Dimit, da Eslovênia, tem 14.800 e vem liderando as competições até aqui, neste aparelho, restando ainda. O eslovaco Samuel Piasek, que será o próximo, imite a Petkoviček, da Eslovênia. Ele conseguiu fazer exercícios difíceis, conseguiu uma boa execução durante a série. Não teve nenhuma falha grave. Aí, você vê na hora em que ele faz a oitava parada e termina com as duas mãos numa barra só. Tem que ter muito equilíbrio para fazer esse exercício. Aí, você vê a hora em que ele faz a meia volta, os dois mortais para frente. Aí, esse movimento que o nosso ginasta brasileiro, Sérgio Sazaki, foi o primeiro a realizar. E ele vai para a saída em duplo mortal, carpado. Também foi uma boa saída, um pequeno desequilíbrio no final. E assume a primeira colocação vietnamita, Pan Pouk Hong, 15.700. E já joga uma pressão extra aí para cima do Mitya Petkoviček, atleta da casa, um dos favoritos. Também uma pressão para cima do Samuel Piasek, da Eslováquia, penúltimo nas paralelas. É, vão se apresentar agora os dois melhores ginastas nesse aparelho, sem dúvida. Mas tudo vai depender da execução, né? Porque o vietnamita foi muito bem. Vamos ver o Piasek, atleta muito experiente, veterano. Aí, belo exercício, né? Ele fica com as duas mãos na mesma barra e desce em pirueta. Faz um mortal da mão para a mão, né? Ou seja, ele começa com o apoio das mãos e termina com o apoio das mãos. Aí você vê outro exercício bem realizado. Ele deveria terminar um pouquinho mais na vertical e crava a série. O Petkoviček sai em duplo mortal carpado. Série muito boa. Cumprimenta ali o Petkoviček, que promete agora, né? Ser a sensação da competição. Vamos chegando ao final das competições nas paralelas. Aí você observando momentos da apresentação do Samuel Piasek, da Eslováquia. Nós teremos o Mitia Petkoviček, da Eslovênia. Já já para você também as competições no solo para mulheres. E, fechando este segundo dia de finais, as provas na barra fixa. Olha a execução do Piazek. Muito boa, né? Ele faz dificuldades. Ele tem uma ótima execução. Olha aí esse chute que ele faz das pernas girando. Uma pirueta e terminando na parada de mãos. A saída em duplo mortal carpado, chegando ali bem de pé. Olha, esses dois últimos ginásticos que se apresentaram aí colocaram uma pressão no Petkoviček. Mas o Petkoviček é um atleta muito firme. Para ele errar é bem difícil. Vamos ver se essa pressão aí colocada pelos ginásticos anteriores vai abalar a execução do Piazek. Já já, 11 da manhã, o Sport TV mostra para você mais uma etapa da Stock Car Brasil. Estapa disputada em Tarumã, no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã. Ginasta experiente. O Petkoviček já está lá preparando as barras, fazendo seus testes. Enquanto o adversário espera sua nota. E a gente fala aí do cartel do Petkoviček. Ele já tem aí dois títulos mundiais na barra.